E aí seus porra, quais habilidades vocês mais gostam em Blue Lock? Chute de esquerda do Kunigami, olho do predador do Barou, controle de bola do Nagi, controle de campo do Ringo... Gozada! É, acho que eu gostei da ideia. E aí minha gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer pra vocês o top 5 das habilidades mais fortes de Blue Lock atualizado. E como vocês viram no começo, eu peguei essa ideia lá do Discord. Então se você quiser participar da prisão do Laestro, vai nos comentários e clica no comentário fixado. Agora sem mais raspação de bola, vamos que vamos. Em quinto lugar nós temos o Zoid Caçador de Barou Shoei. Que basicamente permite que o nosso Barou Bichei perceba qual o local perfeito pra ele fazer gol. Por exemplo, ele sabe exatamente o lugar onde o chute dele precisa passar pra que chegue ao gol. E caso existam pessoas na sua frente, ele vai se esconder atrás delas junto com o seu time pra que o seu gol seja mais certeiro ainda. Sem dar nenhuma chance pro goleiro reagir, já que o Barou ficará fora da visão do goleiro. Isso pode ter acontecido pela primeira vez na partida do time vermelho contra o time branco. Já que nessa partida o Isagi e o Urim ficam brigando no meio do baba pra ver quem ficaria com a bola. E como o Urim é 3 vezes mais alto e tem 50kg de músculo a mais que o Isagi, o Prota já sabia que iria perder aquele x1 franco. Mas quando a bola parece que vai sair lá pra pega, o rei das fangirls aparece, rouba a bola e corre uma picula do caralho e faz o gol. Então eu não sei se isso aqui pode ser considerado uma utilização inconsciente do olho do predador, assim como foi, sei lá, o MetaVision do Isagi no início do anime, mas eu deixei aqui por desencargo de consciência e nem vim encher meu saco. Agora pra vez que ele usou seu olho de predador com 100% de certeza, foi na partida que acabou de acabar. A partida da Baixa de Mantem vs a Ubers. Onde o Barou aparece, depois de um longo flashback, do mesmo com o Snuffy, o mestre do time dos Ubers, com essa habilidade. Nos mostrando o Barou observando com seus olhos deliciosos, enquanto vai pro ponto cego de Gagamaro. Com o Barou chutando a bola, enquanto o Gagamaro ficava perdidinho, filho. Com o mesmo marcando o primeiro gol da Ubers, naquela partida e rebelando seu olho de predador. E a parte ruim é que o olho de predador é somente focado em gols, algo como o próprio Shido Ryusei. Logo, caso o Barou não estivesse no time da Ubers, que é um time completamente focado nele, a utilização dessa habilidade seria muito mais complicada. Barou viraria um bagre. E agora em quarto lugar, nós temos a técnica Jujutsu de Mark Snuffy. Essa habilidade é mais uma implementação da arte marcial Jujutsu com o futebol. E como o próprio Noah disse, é uma habilidade que o Snuffy conseguiu após ter muito treino de biomecânica e de corpo a corpo. O que fez ele fortalecer o núcleo do seu corpo a um ponto, em que as habilidades dele de manter a bola e proteger a bola chegassem a um nível mundial. Tanto que o Noah diz que, como um atacante, o Noah é sim melhor que o Snuffy. Mas, como um jogador no geral, Snuffy é melhor que o Noah. E as vezes que ele usa essa habilidade, acontece em quase todas as vezes que ele tá com a bola. Só que a mais memorável é quando ele consegue segurar o Noah e o Isagi juntos, enquanto protege a bola e toca a mesma pro Lorenzo. E a técnica em si não tem tantas partes ruins. A questão é que o Snuffy em si é muito bom e muito inteligente. Então, se essa técnica fosse colocada, sei lá, no right, a gente veria que essa técnica não teria tanto impacto em um jogo com uma próxima habilidade que a gente vai ver agora. Agora, em terceiro lugar, nós temos o drible estilo ginga de Lavinho, que dispensa até apresentações. É basicamente o drible mais forte da obra até agora, sendo utilizado por Lavinho, que parece ter inspiração em Neymar e Ronaldinho. E com o mesmo utilizando essa bomba aqui pra passar do fucking Noel Noah, e de quebras de todo o time da Bastard. Com o mesmo apresentando, em um flashback, tem um domínio absurdo da bola, já que ele dança com a bola e faz um breakdance com a mesma. Mas enfim, ele mostra essa habilidade contra o Noel Noah, vencendo um duelo sofrido contra o mesmo por conta de Isagi 8, que atrapalha a marcação de Noel Noah, e permite que o Lavinho seja capaz de usar o próprio Isagi como uma barreira, fazendo uma lambreta nele e deixando o Isagi no caminho de Noel Noah, conseguindo passar do mesmo e fazendo um gol sozinho, passando de todos os outros jogadores com uma facilidade ridícula. Inclusive o pobre coitado do goleiro que deve ter se cagado todo aqui. E marcando um dos dois gols da Bastard em cima da Bastard. E a parte ruim é que caso exista alguém muito bom de marcação, e que conheça a ginga do Lavinho, ele pode ter dificuldades pra passar dele, visto que o Noah conseguiu lidar com ele, mesmo não sendo tão bom em dribles. E aqui um adendo, eu acredito que a mistura da ginga do Lavinho com a monstrificação do Batra, tenha muito mais potencial do que a ginga pura do Lavinho. Já que pra quem não sabe, o Bastard evoluiu seu drible misturando a ginga do Lavinho com a sua monstrificação. Talvez a gente saiba um pouco mais, caso saia aquele 2x2 que teve do Kunigami do Shigiri contra o Bastard e o Isagi. Mas até aqui ainda temos mais feitos do Lavinho do que do Bastard. Então, top 3 pro Lavinho. E agora com a medalha de prata, nós temos a sua inscrição. Porque a gente tá muito perto dos 10k, e eu sei que você... É, você aí seu maldito, fica vendo os vídeos e não se inscreve. Então me ajuda aí, vai, se inscreve, aproveita e deixa o like, ou sei lá, o seu pau vai cair. E se você não tiver pau, aí fodeu, nada acontece. Você tá livre da maldição. E agora com a medalha de prata, nós temos o controle de campo de Toshirin. Isso por conta de seu usuário ser um monstro com ela, já que a habilidade permite que o usuário faça os jogadores do seu time virarem monstros com as suas respectivas habilidades. No caso, forçando os usuários do seu time a evoluírem acima dos seus limites. Assim como foi no jogo do time vermelho contra o time branco, onde Toshirin fez o Tokimitsu ir além em um duelo contra Barou pela bola. Rapaz, o Moreno tá ignorando. Também forçou o Aryu Chupei a fazer um toque altíssimo com o seu peito, algo que nunca havia sido mostrado até aquele momento. E também forçou o Baitra a evoluir sua habilidade de leitura, fazendo o mesmo reagir à bola que foi tocado e permitindo que o Baitra fizesse um gol contra o time branco. Porém, eu coloquei aqui, pois eu acredito que o Urim não tenha capacidade de fazer isso com jogadores tão fortes quanto ele, ou que tenham um QI de futebol tão altos quanto o dele, como o Shidou ou o Isagi. E agora a medalha de Uro vai para a Meta Vision de Isagi 8, que até hoje se mostrou ser o melhor usuário de Meta Vision de todo o mangá de Blue Lock. E para resumir, é a habilidade de ver o campo como um todo, basicamente tendo um cérebro que o permite ter a mesma visão que você aí que vê o jogo na TV. E com essa visão, o Isagi consegue prever e agir de acordo com as previsões. E isso é extremamente forte, já que apesar de muitos jogadores terem o Meta Vision, o mangá deixa muito claro que nenhum personagem consegue usar a Meta Vision assim como o Isagi consegue. Seja de forma visual, ou seja com o mesmo se mostrando superior aos outros que usam a Meta Vision também. Além de que o QI de futebol do Isagi é insano de alto. E com esse QI e essa vontade de melhorar que ele tem, ele consegue desbloquear pelo que parece o máximo da habilidade, já que o Isagi literalmente aprende a Meta Vision enquanto observa o Kaiser usar ela. E na mesma partida se mostra superior a ele, provando a todos que o Isagi com a Meta Vision é extremamente perigoso para qualquer um que apareça em seu caminho. E a parte ruim dessa habilidade é o desgaste físico e mental que ela causa, já que como o Isagi é um dos únicos que consegue usar a habilidade, ele termina tendo que lidar sozinho com as situações que só ele consegue ver. Como por exemplo, ele ter que correr metade de um campo só para interceptar um cara e roubar a bola. E obviamente por usar muito do cérebro a todo momento, ele termina tendo bastante desgaste mental. E é isso minha gente, me falem aí o que vocês acharam desse top 5 habilidades de Blue Lock. Não me crucifiquem, por favor. E aproveitem e deixem o like e se inscrevam para me ajudar a bater 10k ainda esse ano. Também passem lá na comunidade que eu estou sempre atualizando vocês de tudo o que acontece sobre o Blue Lock e também o que acontece aqui no canal. Além de eu também postar os spoilers lá para vocês verem. No mais, se vocês quiserem entrar no Discord, eu vou deixar no comentário fixado. E é isso. Fiquem bem. Fui!